Oi galerinha, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui, a Manu! Manu, o que você veio mostrar para as crianças hoje? Criançada, olha que sensacional a cidade da Poli! Gente, a Manu tá se divertindo muito aqui, eu vou mostrar cada detalhe do nosso cenário hoje para vocês se divertirem também, olha aqui que demais! Essa parte aqui a gente colocou os parques aquáticos, olha que lindo esse aqui de abacaxi, que maravilhoso! Gente, aqui tem uma lanchonete cheia de abacaxis, aqui tem uma banheirinha, uma hidromassagem E aqui tem uma tirolesa, olha que demais! A Poli tá ali, se divertindo, a Manu quer porque quer tirar a boneca dali E gente, o que eu mais gosto nesse brinquedo é essa cachoeirinha que eu vou mostrar para vocês agora, ó Você vai apertando aqui e cai água por tudo Olha que legal! Aperta, Manu! Aperta, amor! Olha lá, a Manu já aprendeu como é que faz, ó Vê se eu aguento essa menina, gente Ela vai colocar a Poli na piscininha Coloca lá, mas ela tá de vestido, Manu, tem que pegar uma Poli de maiô Olha essa aqui, tá de maiô, ó Põe lá Ah tá! Coloca lá, amor Tem que tirar o sapato, tira o sapato da boneca Você gosta, né? Ela não tá conseguindo, deixa eu tirar aqui Gente, bem a boneca que a Manu pegou, não sai o sapato Eu vou dar essa aqui, ó, Manu Põe lá na piscina Essa também tá de maiô Isso Aqui tem outro, ó, menorzinho Que tem um escorregador E um balanço aqui E a piscininha E duas espreguiçadeiras pra tomar sol E o que é isso aqui, Manu? É um sorvete? Olha que lindo, gente É um carrinho De banana split de sorvete Vamos colocar a Poli ali? Ó, ele mexe Muito legal Gente, agora a Manu tá brincando com a casinha Olha que legal essa casinha, gente Vocês já conhecem aqui do canal, né? Você vai pôr a nenê pra Naná? Olha o carro da Poli Que lindo Olha as amigas Vão passear Vão passear Para, Manu Você vai assistir um desenho O que é isso aí, Manu? Olha, é uma banheira Olha o patinho Olha o patinho lá dentro, Manu O pato Põe lá, amor Põe Ela vai tomar banho? Não? Não vai mais? Põe a boneca lá, Manu O que você achou aí? Um arquinho? Coloca o arquinho na boneca Quer pôr em você? Não, Manu Não tira seu laço Pronto Colocamos o laço Tchau, mamãe Tchau, mamãe A nenê vai passear? Você tá colocando ela no carro? Tchau, gente Tchau, minha mamãe Tem que pôr ela sentadinha Tchau, mamãe Tchau, mamãe Tchau, Polly Tchau, Polly Foi passear O que é aqui? É um salão de beleza Olha só Tem a tesourinha Tem o espelho Tem a caixa registradora E esse, Manu? Qual que é esse? É a roda gigante? Quem que você vai pôr na roda gigante, Manu? Vamos colocar essa aqui? Ah lá, Manu Coloquei duas bonecas na roda gigante Isso, girei mesmo Mais fácil Muito bem Esperta da tia Gira lá em cima Gira Gira a roda gigante Ela gostou mesmo Só de apertar o negócio ali Do parque, ó Pra cair bastante a água Você tá pegando a água aí? Com a mãozinha? Gente, vocês viram as pulseiras Que ela ganhou da vó dela hoje, ó Vê se eu aguento A menina é cheia de ouro Olha lá, Manu Você tá pegando a chuvinha? Ai, que gostoso É pra boneca, Manu Não é pra Manu, não Gente, aqui tem um ônibus Ó, de sorvete também Aqui em cima tem um escorregador E lá dentro tem o volante E a pessoa vai em pezinha, ó A Polly vai em pé Que lindinho Muito fofo Gostou, Manu? Da cidade da Polly? Vamos dar tchau pras crianças? Tchau, crianças Tchau, tchau Dá tchau, tchau, Manu Tchau Fala até o próximo vídeo Dá tchau, tchau Manda beijo, Manu Muito bem Não se esqueça de deixar o seu like Se você gostou da nossa cidade da Polly Da Manu brincando De se inscrever no canal E voltar aqui todos os dias E de nos seguir nas outras redes sociais Um beijo e até o próximo Tchau Tchau